O que é a viola? Na escola eu não estudava muito não, viu Jô? Não? Não, na escola eu não conseguia entender o que a professora queria A professora está lá, corrigiu as provas, me chamou Falou, Marcos, vem cá, eu não entendi o que você escreveu aqui Eu olhei e falei, não escrevi nada Eu falei, o que é nada? O que eu escrevi aí? Comecei a tocar a viola mesmo, né Jô? E a viola, como você falou, ela aproxima de uma série de instrumentos Uma viola imitando a harpa de concerto Caixinha de música Mas eu falo que a limita melhor mesmo é a viola, viu Jô? Olha só Você tocou com a orquestra sinfônica de Goiânia? Isso Tocou com o quê? Eu toquei uma música de um programa regional lá da Globo Inclusive um programa bacana, o Frutos da Terra Mas pra mim foi uma experiência muito boa, Jô Que a viola caipira, né? Essa antagonista, a orquestra sinfônica Eu gostei demais, eu acho que enriquece muita gente Isso é que não há antagonismo, né? Não há, não há E eu fiquei encabulado foi de ver os músicos, viu Jô? De tanto estudar os violinistas Eles vão, não é mais que eu acho que meio ficando meio doido Cheguei lá, um violinista falou pro outro Falou um, que dois de cabeça Por que você não fez um comprimido pra mim? Eu acho que melhor você ir pro quatro, hein? Cinco muito, eu falei pro seis Sete aqui Dá oita vez, nove venha com dez culpas Mas onde você foi? Eu fui comprar uma doze de pinga Mas porque você não fez um treze pra mim Eu quatorze, mas você não fez um quinze? O... O negócio do Michael Jackson Você toca até Michael Jackson? Jô, eu como eu viajei o mundo tocando viola Eu vou muito nas universidades E o público adolescente, eu procuro agradar o povo Claro Não é verdade? A gente vive é deles Claro E eu gosto de tudo na viola Vamos ver como é que fica o rei, Roberto Carlos Vamos ver como é que fica o rei, Roberto Carlos Michael Jackson? Michael Jackson? Chico do ar. 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 Chico do ar.